Música Aproveitando esse dia ensolarado em Brasília, direto da capital federal, seja bem-vindo ao Papo de Carona. Essa semana com a Daytona 675, uma das esportivas de 60 cilindradas mais procuradas e para quem não conhece ainda vai se surpreender com essa moto hoje. A Daytona 675 ela possui duas versões, tem a versão R que é a que a gente trouxe hoje, a top de linha e tem uma versão mais simplificada com menos opções em fibra de carbono. Você identifica facilmente a versão R por conta do subchassi aqui que é vermelhinho, além de alguns grafismos e algumas peças em fibra de carbono que você vai achar também na moto. Como para-lama, alguns detalhes ali dentro da carenagem e tudo mais. O icônico motor da Triumph de 3 cilindros em linha que tem aquele sonzinho... sente? Esse sonzinho característico desse motor 3 cilindros traz consigo também 128 cavalos de potência e traz mais ou menos 7,5 kg de torque. A aerodinâmica junto com carenagem, junto com qualidade de motor, câmbio, suspensão, quando eles trabalham todos juntos, você tem uma sensação de estar realmente em uma moto muito mais potente, sabe? O escape inox da moto, ele tem uma ponteira inox que já traz um som muito característico, é o que completa literalmente esse som. Essa aqui tem duas principais concorrentes no mercado, 600RR da Honda e a ZX6. Essas três motos são muito parecidas em suas características, três esportivas carenadas e 600 cilindradas. Infelizmente as outras duas perdem para a Daytona, infelizmente vou ter que dizer isso. Primeiro, a Daytona é mais magrinha, pesa só 184 kg. Além disso, ela também é mais curtinha. O entre-eixo da Daytona, ele é de 1,35m, 1,35m, ele chega a ser até 10 cm mais curto às vezes do que muita naked por aí. Mas o assento, ele é um pouco mais alto, 83 cm. Às vezes eu falo que 1 ou 2 cm de diferença não faz tanta, não é tão gritante assim. Nessa moto eu tenho uma observação especial. Vou subir na motoca, se liga como é que fica a minha perna na moto. Os 83 cm dessa moto já me deixam na pontinha do pé, tá vendo? Estou com as duas pontas do pé no chão. Suspensão, uma marca consagrada, a Hollins. Suspensão tanto dianteira quanto traseira é a Hollins, sendo que na dianteira você tem ajuste de pré-carga, ou seja, deixa a suspensão um pouco mais dura, se você quiser uma tocada mais esportiva ainda. E a suspensão traseira também, Hollins, tem ajustes que não são eletrônicos, mas também permite uma configuração mais fina. Na verdade, tudo nessa Triumph Daytona é focado realmente em performance, é uma moto para pista. Tanto que até o painelzinho dela tem um cronômetro, se você quiser marcar seu tempo de volta. Olha que coisa louca, é isso aí. Freios ultra potentes e uma característica dos freios é que além de ser um freio de qualidade, ele também já tem a AeroKeep. O AeroKeep é essa mangueirinha aqui de aço treliçado, justamente para que não haja dilatação quando a temperatura do fluido do freio aumentar. Que às vezes, até o Leandro Mello fala muito nos vídeos dele, que eu acho bem bacana. O freio fica meio borrachudo, né? O que é um freio borrachudo? Você aperta ele, ele fica meio molenga, depois que o fluido esquenta. Com a AeroKeep isso não acontece, o freio está sempre igual, está sempre pronto. Só quem andou vai entender. Se você ainda não andou, experimenta. Mas na frente eu vou te falar onde é que você vai achar essa motoca. A moto já tem embreagem idealizante. E a embreagem, além de ser idealizante, ela é hidráulica, super molinha, muito confortável. É uma embreagem que eu gostei muito. Se você não quiser ficar acionando a embreagem, a versão R tem kickshifter. Ou seja, bateu o pezinho para cima, mudou de marcha. Para um tipo de... Para o perfil. Não, para o perfil não. Tá com fome, né, velho? Tô. Fome faz parte. Para a proposta da Daytona 675, esse tipo de equipamento realmente é muito importante. Mesmo dentro da cidade, você consegue utilizar facilmente aquela tocada um pouco mais esportiva. Te faz ganhar tempo e te faz evitar que você fique apertando a embreagem. O painel da Daytona é um painel muito similar da Street Triple R. O mesmo painel, bem completinho. Computador de bordo, tem indicador de marcha. Outra coisa, a chave da Triumph é uma chave codificada. Ou seja, não liga outra moto igual outras marcas. Teve gente que perguntou nos comentários também se as chaves das motos menores eram codificadas. Nem todas, né? Quer ouvir o barulhinho? Eu quero. Outra coisa, tem que acionar a embreagem aqui, ó, para dar partida. Se não, não liga, filho. Bora de romp. Cara, o curioso é que aqui na frente você já sente a entrada de ar. Parece que puxa o ar. Se liga. Você consegue perceber isso no vídeo? Se não conseguir, eu vou tirar. Mas eu acho que eu vou colocar isso porque vale a pena. Escapamento original. Já tem esse som muito gostoso. E é muita coisa, velho, já que não é opcional na moto. Já é natural, né? Isso é um diferencial. Essa marca realmente tem esse diferencial. O consumo da moto está na casa, segundo a Triumph, dos 18 km por litro. A nossa aqui está fazendo mais ou menos 13,5 a 14 km por litro no dia do teste. Nós estamos andando só na cidade. Às vezes dá uma esticadinha. Can, can, can you feel it in the air, G? Array, yo! But I'm trying to keep it fair, G. Preparation is the key and I'm prepared, G. If you don't know about me, now you're unaware, G. Come on, now. Pull up, I think it's time to go in with a little bit of juice. I cry with my friends. Like I made that coupe and I made that smooth. Got me really, really feeling it's time for this win. A-OK when I'm making my way in the spot. These people don't really even want that. I'm gonna get it anyway, sucker, move out my way. They be like, don't, yo, you be on some. Essa moto está disponível lá na 299 Imports, que é a nossa parceira nesse vídeo, nossa parceira no canal, inclusive. Tem diversas motos interessantes lá, galera. O estoque dos caras está acima de 190 motos de estoque da loja. Olha que coisa curiosa. Além das motos consignadas. Vale a pena dar uma passada lá na cidade do automóvel, conhecer essa Daytona e tem outros modelitos lá para você olhar de perto. Se você não gostou de alguma coisa dessa aqui, que eu acho muito difícil, tem outras opções. O preço da motoca está na média dos R$ 36 mil. Ou seja, é uma ótima oportunidade para você que está afim de pegar uma moto esportiva 600. Se você comparar com o preço, por exemplo, da 600RR, que é muito similar a essa aqui, é uma diferença muito pequena para muito mais tecnologia. Eu sou fã da 600RR, que fique claro. É a única moto carenada que eu tenho vontade de ter. Já vou deixar registrado. Mas a Daytona balança o coração, filho. Bom, quando a gente trata de comprar uma moto desse porte, é importante sacar que você tem algumas taxinhas que você vai ter que pagar. IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e até um próprio seguro para a moto. Você tem que entender qual é a alíquota que o seu estado está cobrando de IPVA e aplicar em cima do valor FIP da moto. Essa aqui, por exemplo, eu fiz um cálculo médio aqui, vai ficar mais ou menos uns R$ 700 o IPVA dela, baseado que a alíquota do DF 100 2019 está em 2%. Eu peguei o valor da moto, dividi pelos 2%, tive ali mais ou menos a ideia de quanto vai ser o IPVA. Além do seguro obrigatório, DPVAT, e além da taxa de licenciamento que são fixas para as motos. Agora, por que eu falei isso? É importante você entender também que às vezes faltam esses milzinhos aí para você enterar a moto, né? E hoje eu trago uma opção para vocês interessante. Existem empresas que fazem parcelamento desses débitos, IPVA, DPVAT, licenciamento e tudo mais. A pagaconta.com.br, que é a nossa parceira neste vídeo, tem esse serviço. Você consegue parcelar esses débitos em até 12 vezes no cartão de crédito, inclusive utilizar mais de um cartão de crédito dentro do mesmo pagamento. Às vezes você está rachando a motoca com o brother, com o irmão, com o tio, com o parente, racha também o cartão de crédito dos débitos da moto. Você consegue parcelar com uma taxinha bem mais em conta aqui no mercado. Outra coisa, se você é um cara que toma muita multa, espero que não seja por velocidade, você consegue parcelar essas multas também. É só entrar no site dos caras, pagaconta.com.br, pega todas as informações e não esquece de falar que você viu aqui no Papo de Carona, tá bom? Porque você ganhou uma condição super especial, beleza? Na descrição do vídeo tem o site deles. Passa lá e aproveita. Hora de partir, meu povo! Vamos lá, Jagger! Se você gostou do VT, já sabe, tem que se inscrever no nosso canal, a gente só pede a inscrição no final para realmente saber se você curtiu. No nosso Instagram tem conteúdo exclusivo, fotos dos bastidores, vídeos legais, tem coisas que vocês não veem aqui no vídeo principal, que só tem lá, então siga-nos! Arroba Papo de Carona sem UDF. Para você que fica, já sabe, um grande abraço de coração, muito obrigado pela força, até o próximo Papo de Carona. Wow!